E aí já o segundo bloco do programa, as imagens aí da Operação Roberta, né? Que levou esse codinome aí devido a ser o nome que o Alberto utilizava. Ele era um travesti, residia no bairro Palmital e utilizava-se desse nome Roberta. A Roberta conheceu o Edmar, que é o principal suspeito que ainda está foragido no presídio de Bicas 2. Vamos agora ver aí o briefing, o início da operação, a saída da delegacia e os policiais da delegacia de homicídio de Santa Luzia com o apoio aí dos policiais dos distritos, das delegacias distritais de Santa Luzia. E aqui nós vamos falar com o investigador Giovanni, que é um grande investigador de ponta lá da delegacia de homicídio. Ele vai contar um pouco de como que foi a apuração, a investigação do homicídio que vitimou aí a Roberta. A investigação teve início aí com os trabalhos periciais. A equipe de investigadores compareceu, fez um trabalho conjunto com a perícia. E já na casa onde a Roberta residia, junto com o autor Tatar, já ficou evidenciado que teve uma luta corporal, participação de mais de um autor e que teve tortura, com um período muito grande de sendo torturado. Esse aí é o momento da prisão, o primeiro mandado de prisão, busca e apreensão aí de um dos alvos, o Paulo Sérgio, vulgo Paulinho. E continuando com as investigações, nós fizemos várias diligências no local, contamos aí com a participação de algumas testemunhas, que não apareceram, mas que passaram informações importantíssimas para fechar o cerco desses autores. E essas informações bateram com os levantamentos que nós fizemos dos infratores ali daquela região. Conseguimos fechar o cerco e encontrar esses cinco nomes aí. E como que foi realizado o levantamento, a identificação, a qualificação de cada um deles? Porque a princípio a gente sabia apenas do apelido de cada um, né? Como que foi feita essa investigação para conseguir a qualificação completa e o endereço dos envolvidos no crime, Giovanni? A gente tinha, a princípio, a informação que a gente tinha era de apelidos. Informação bem vaga dos suspeitos. Nós utilizamos o nosso banco de dados, a qualificação que a gente já tem dos bandidos ali dessa área do Palmital. A gente já tem um vasto, um banco de dados bem alimentado ali sobre os criminosos da região. Então fizemos esse confrontamento com os suspeitos. Chegamos na qualificação exata dos autores desse crime. E qual que é a sensação da população lá do local, né? Depois de ver uma operação dessa, dos infratores sendo presos após cometer um crime desse e outras operações também. Qual que é a sensação que te dá quando você retorna no bairro onde você conseguiu tirar de circulação cidadãos perigosos como esse? Como que é a sensação de você como policial e da população local? No início, na primeira chegada da polícia no local, a população fica um pouco apreensiva. Com o passar do tempo com o retorno, com as diligências que vai fazer no local, a população vai ganhando confiança, vai passando crédito para a população devido ao empenho e à seriedade do trabalho. Quando o trabalho é finalizado, quando a gente atua, consegue fazer a prisão dos autores, a sensação é completamente de tranquilidade e de paz para a população. Eles chegam até a agradecer com sorriso, dão uns parabéns, bate palmas. Do outro dia a gente passa no local, eles dão um bom dia, agradecem, ficam bem satisfeitos aí, bem tranquilos. Apesar dessa gratidão da população, a gente vê também que muitas das vezes, a maioria das vezes, até os próprios familiares das vítimas de homicídio, a vizinhança, o pessoal teme muito em dar informações oficiais na delegacia de polícia. Como a população pode sentar lá no cartório, colocar aquilo que sabe no papel, como que a população pode contribuir mais para que a gente veja mais cenas como essa aí, dos infratores sendo presos, levados às barras da justiça para serem processados nas penas da lei. Qual que é o recado que você manda para a população que é testemunha de um crime, para um familiar que também tem um parente seu vítima de um crime? Qual que é o recado que você dá para essa pessoa? É, o recado que eu posso deixar é para sempre confiar no trabalho da polícia, a gente sabe das limitações que a polícia tem, que a justiça deixa para a população, mas é ter paciência e confiar. É confiar e, à medida de possível, colaborar com a polícia. A mensagem que eu deixo é que, por mais que possa estar expondo, deixando em risco a família, vai ter uma forma de colaborar e de auxiliar na investigação para a gente poder concluir com sucesso e efetuar a prisão dos autores. E essas pessoas que temem também uma represária para os autores, tem como elas prestarem informações anônimas, não é, Giovanni? Exatamente, tem vários canais de comunicação aí que eles podem estar passando essas informações para a polícia. Pois é, você cidadão que está vendo aí o programa pode entrar em contato com a delegacia de homicídio quando souber de alguma informação, entrar em contato com a delegacia da região onde aconteceu um crime, que a sua identidade vai ficar resguardada e, com isso, a gente vai conseguir apurar o crime. E levar à barra da justiça essas pessoas para que elas respondam na forma da lei. E aí, por último, nós estamos vendo as fotos retiradas lá na delegacia de Neves da equipe de homicídio de Santa Luzia e de outras equipes, de outras delegacias que participaram aí também dessas operações de grande sucesso aí, todas realizadas no mês de setembro de 2011. Infelizmente, o programa de hoje está terminando. Eu queria aqui deixar o meu abraço para a equipe do Chileno, equipe de filmagem que sempre nos acompanha nas operações policiais, mandar um abraço também para o Alexandre Nery da Rádio Santa Luzia, que também é um grande parceiro nosso. E também, não podia deixar de lado, a equipe de homicídio da delegacia de Santa Luzia, que é uma equipe que vem fazendo a diferença tanto em Santa Luzia quanto no cenário aí do Estado de Minas Gerais. E também agradecer a todos os telespectadores. Estou retornando agora ao programa, vou aparecer sempre trazendo novidades e, principalmente, as operações policiais, que têm grande sucesso aqui no programa. A gente sabe disso. Muito obrigado. Até o próximo programa. Música 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 Música